Hey guys, what's up? Eu aqui é o Renato, uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip. Uma dica rápida de inglês com conteúdo relevante, um conteúdo que você utiliza de verdade no seu dia a dia quando você está falando inglês. E me diz aí, você sabe o que significa essa expressão que está aparecendo aí na tela? Você sabe como pronunciá-la, como aplicá-la corretamente em uma frase? Acompanha esse vídeo que eu vou explicar tudo isso para você. A expressão correta é to lose your mind, to lose your mind, do jeito que você está vendo aí escrito tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Gente, essa expressão significa perder a cabeça, sabe quando você perde a cabeça, quando você enlouquece? Essa expressão é usada com esse sentido. A aplicação de uma frase. You just spent all that money on a pair of shoes? Have you completely lost your mind? Ah, e antes desse vídeo terminar eu preciso te pedir para você se lembrar, não se esquecer de se lembrar, de se inscrever no canal caso você não esteja inscrito. Deixe seu joinha aqui no vídeo, coloque nos comentários qual dica você gostaria, qual expressão que você não conhece, qual expressão você gostaria de saber como que ela é em português, como é que você fala isso em inglês. E dá uma olhada na descrição desse vídeo porque tem uma série de links para o meu curso de inglês gratuito para você poder baixar o meu ebook Estratégias para Falar Inglês Totalmente Gratuito e aí você destravar o seu inglês e finalmente conseguir alcançar a tão sonhada fluência. Então, é isso pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.